Eu gostaria de registrar aqui que o nosso partido, o PSDB, está entrando na justiça com a ação que obrigue o presidente em ações públicas, principalmente aquelas com recursos da União, obedecer as regras sanitárias estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. É um problema que nós estamos vendo ocorrer recorrentemente, é um boicote ao programa de afastamento social. Lembro aos senhores que nós estamos, neste momento, vivendo novamente uma crise de vacinas e o afastamento social é a única outra alternativa diante da falta de vacinas. E, se fosse o caso, eu pediria ao presidente que se manifestasse, alguém que esteja me ouvindo aí, que se manifestasse, já que talvez seja o caso de chamar o Ministro da Saúde novamente aqui para ver também qual é a reação, qual é a posição que o Ministro da Saúde vai tomar em relação a essas aglomerações frequentes feitas pelo presidente. Lembro que lá no Espírito Santo do Fabiano, que eu estou vendo aqui, se tiver uma festinha, a polícia chega lá, fecha e prende. Aqui nós estamos vendo festinhas todos os domingos, pelo menos, e nada acontece. Então, eu queria, como eu estou remoto aí, que houvesse a sua opinião, presidente, sobre esse assunto, e do relator também. Qual palavra o relator? O senador Tasso fez o questionamento. Senador, a V. Exª diz que seria necessária a convocação novamente do Ministro da Saúde? Eu vou repetir aqui que o PSDB está entrando na justiça com a ação obrigando o presidente da República a respeitar, como todos os cidadãos brasileiros, as regras de distanciamento social, o uso de máscara, assim como todos os cidadãos brasileiros. Então, nós estamos entrando com uma ação diante da justiça. Mas pergunto a opinião, antes de começar, do senhor presidente, do senhor relator, se não seria o caso de que nós chamássemos o ministro da Saúde aqui novamente para nos dar uma explicação qual a reação do Ministério da Saúde diante de, recorrentemente, o presidente da República está desrespeitando as orientações do Ministério da Saúde, públicas e oficiais, da Anvisa também, que recomendam mais do que nunca o distanciamento social e o uso do máscara, lembrando que nós estamos entrando numa crise de vacinas deste mês. Nós estamos com falta de vacinas da Fiocruz, falta de vacinas do Butantan e o distanciamento social e a máscara são as únicas ferramentas que nós temos para combater a pandemia. E lembrando também, eu fiz uma brincadeira aqui, uma hora de brincadeira com o Fabiano, dizendo que no Espírito Santo, qualquer festinha que haja, a polícia chega lá, fecha, prende quem estiver participando, quem estiver orientando, o dono da festa, por desrespeitar as normas do Ministério da Saúde. Se não seria o caso, eu estou pedindo opinião, se for positiva, para nós darmos entrada no requerimento, chamando o Ministro da Saúde novamente para dar uma explicação qual a atitude que o Ministério pretende tomar.